Salve guys, passando aqui rapidinho no começo do vídeo. Queria pedir pra quem não foi inscrito, mano, se inscrever que vai estar me ajudando demais. E claro, se você gostar do vídeo, deixa o like aí que vai estar me ajudando muito também. Bom, espero que vocês gostem do vídeo e bora que essa gameplay tá insana. Tô pronto pra fight. E aí, só um cara aqui vei, não nada. Dois. Vou bem um. Por aí, bad. Mano, do nada apareceu dois caras na minha cabeça, velho. E o Noob Dog aqui me procurando. Olha o cara aqui embaixo, viu gente. Matei. Pra que lado do slot tu vai quando tu precisa pegar uma orientação, cara? Se tu tá 12 e tá no primeiro slot. Tu aperta a R1, daí? Tipo... Ah, eu não, eu não, eu deixo, tipo, a primeira AR, depois a 12. E aí no último slot eu deixo ali. Ah, um bot aqui. Se eu tô atirando de AR, eu preciso puxar no cara mais rápido, eu já puxo a movimentação com a minha linha. Ah, tá, é melhor. Tem base de SMG, Vitinho? É, mas é que é melhor pra atirar por causa do... Continua entrando alguém, eu não sei onde tá. Ou vai entrar no banheiro e vai sair no cano da 12. Ou vai entrar no banheiro e vai sair no cano da 12. Um bot ali. Mais um bot aqui É Snoop Dog aqui Sai Snoop Dog Não consigo pegar a arma dele Tem que interagir com ele aqui mesmo Opa Cara aqui na casa Você é bot de certeza quase A gente não tem Opa 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 Acabou a gasolina Ficado No cofre o cérebro deles Aqui agora aqui ó De helicóptero vitinho Na verdade droppou o helicóptero aqui Deu na casa aqui ó Passou Desceu na montanha um E um na casa Oh my god Oitenta, oitenta Estourada Dez Vejo Vejo Tiro Não vejo Não vejo Aqui vejo aqui na casa Um skyline Vai tá né Vejo o cara pulou O Nossa o cara tomou Vejo Vinte e oitenta Vejo O cara desacreditou Ele foi enganchado ainda O helicóptero vem né O helicóptero Pois é Cara esse velho é muito grave Ai O cara tá de rocket no helicóptero Vejo 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 Um Um de vida Dez Fiz nada Não fiz nada Literalmente Deu hit na 12 para minigar Demora muito mesmo Demora O cara aqui embaixo Tem atira Tem um Vinte e cinco É play Não é bode O cara tá de smg O ae Deixa eu avançar ele Opa, agora eu vou... Eu vou... Eu vou... Aonde tá? Viu da gente velho? E o deus? Não funciona o bairro da... 20, 20, 20, 20... Aí dá pra ir, ó velho... É, bate... É... Eu entendo que as vezes não aparece a marquinha de... Envolta. Pra baixo, pra cima freia... Que bug! Funcionar e ir pra baixo. Bug do carro! Desce? Fica a animação... Calma, eles miraram e daí tá dentro dessa casa aqui. Não é possível, velho. Não, tá com baú aqui ainda. Oxi! Mano, esse dado aqui explodiu do nada aqui os caras de carro, gente. Ó o cara pulando. Foi ele que explodiu então de rocket. Meu Deus, como a gente quer dar? Veja, o cara snipou, não é até? É, eu vi ali. O cara tá fazendo... Teste pra entrar na phase. O cara usou o bug com o maluco bordo em cima do carro. Jogou o amigo dele. Nossa, que desculpe. Meu replay dele tá desengraçado. Olha ali. Nossa, ele... Gosta, ele vai morrer no ar. Ele vai morrer no ar. É o que? Ele explodiu a boca dele. A boca dele. É o que? Ele explodiu a boca dele. Tchau, olha aí. Tchau, olha aí, olha aí.